O governo anterior, como vocês sabem, ele nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas, estimular a mentira nesse país e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no meio de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há três meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou, ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então, eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Quem tinha dúvida agora pode ter certeza que, por pouco, a gente não voltou aos tempos tenebrosos nesse país, em que as pessoas achavam que apenas com o golpe, com a participação de alguns militares, poderiam ganhar o poder nesse país. O povo foi mais sábio, o povo foi mais corajoso e nós estamos aqui com uma incumbência de fazer uma coisa muito importante, que não é só a da gente resolver o problema da economia, o problema da saúde, o problema do transporte, o problema da agricultura. Nós temos que resolver uma coisa muito mais séria, que é a consolidação do processo democrático desse país.